Olá, amoras, meninas! Como eu prometi, eu venho mostrar a vocês como é que eu coloco o aplique, tá? Gente, não me recrimine, não falam, não sabe colocar, fez o vídeo, meu aplique acabou de chegar e ainda tô aprendendo a colocar, então eu vou colocar do jeito que eu sei, tá, meninas? As meninas me pediram também fazer o vídeo de como eu coloco o meu aplique. Eu tenho duas extensões com cinco presilhas, tá, que é essa aqui, homens, ela vem com cinco tic tacs, tá, que é esse aqui, ó, e ela vem com cinco, tá? Então, um tá no saco e o outro tá aqui em cima, então o que é que eu vou fazer aqui agora? Deixa eu pegar minha xuxa, achei, eu vou pentear meu cabelo. Tá pra trás E eu vou dividir o cabelo O conselho da xuxa O cabelo já tá grande, dá pra botar a xuxa agora Tá, meninas? O conselho da xuxa, aí eu prendi meu cabelo igual a minha cara Vou prender novamente Vou pentear novamente o cabelo Não tem jeito, meninas, eu vou ter que cortar do e dedo meu cabelo das pontas Que estão horríveis, tá? Então, eu vou virar, tá? É, eu dou uma desembaraçada leve No aplique ao começo das pontas Tá, meninas? Pode ser que vocês veem, então eu começo a puxar ele Desembaraçando primeiro das pontas e depois eu vou subir Tá? Como se fosse o cabelo Espero que dê pra ver Eu vou abrir as presilhas Aqui eu vou Vou botar esse aqui primeiro Não precisa ter aquela divisão certa Não, tá? Esse aqui significa Um pouco pra fora, um pouco pra cá Eu vou soltar o cabelo Tá? Tá vendo? Não tem segredo nenhum, gente Vou soltar meu cabelo Tá? E eu vou Dividir de novo E vou colocar o outro Do mesmo jeito que eu coloquei um Eu vou colocar o outro O outro aqui dentro do saco Tá? Do mesmo jeito que eu vou colocar um Eu vou Vou abrir aqui Vou abrir aqui Olha como é que fica, né? Aqui Eu vou soltar E vou ajeitar De um jeito que não apareça Mais a parte, tá? Bom, eu ainda tô aprendendo Pra vocês, tá? Eu soube mostrar pra vocês realmente Como é que eu coloco Mas é óbvio que eu vou pegar mais a base, né? E esse aqui ficou muito Afastar o da raiz Um pouquinho Então Tá aqui Tá o aplique Vou mostrar pra vocês O que ficou atrás Dois Dois E o aplique Tá aqui Tá? Pra vocês verem Tá? Vou abrir o tic-tac Gostei muito E agora é só aprender Colocar direitinho Que a gente fica Fera Então é isso aí Se você não tem gostado do vídeo Até o próximo Beijinho, beijinho Vai, vai Tchau